Parabéns pelo vosso novo projeto, já percebi que é o concretizar de um sonho para vocês, os dois. São muitos anos de trabalho, como disse o Cláudio ali, são muitos anos de trabalho para chegar a este lugar e quando finalmente acontece tu nem acreditas que é contigo. E quando me disseram, mas és tu e o Cláudio, aí fui então... Foi a loucura, não estrangou nada. Daqui a seis meses vamos perceber, ai aconteceu aquilo, mas estamos mais... Muito felizes. E divertidos. Vou fazer o Contam, isto é um grande desafio que vou dividir com o Manuel Luís Goja. Isto acaba por ser um realizar de sonho e um acrescento ao Gente com Norte, que era aquilo que eu andava a fazer nestes últimos tempos. Não te livres de nós, Tepico. João, já-te habituaste a esta ideia de seres o novo cripto? Ainda não, sabes? Por não acreditar muito bem, parece que ainda estou a sonhar, isto é um clichê enorme. Mas é querido, é só um clichê com o fim. Primeiro foi mesmo surpresa, porque não estava nada... Lá está, mais outro clichê, mas é mesmo, não estava nada à espera de ser convidado especificamente para este programa. Mas estás-me a gostar de ver? Estou a adorar, estou a adorar ver-te. Não sou eu, é... Não fica, não fica, não fica, não fica. Lá vem o mono. Confessámos há bocadinho uns com os outros, estamos todos cheios de vontade e curiosidade de saber o que é que aí vem. É uma história de amor, de um amor desencontrado, de um regresso inesperado. O que foi a tua reação quando soubeste esta novidade? Olha, fiquei super contente, já me contaram há bastante tempo, pediram-me segredo, mas eu nem sou ótima. Poucas pessoas me batem. Missão cumprida? Absolutamente cumprida, mas fiquei muito feliz. Achei e concordei que o formato tinha muito a ver comigo. E depois pensei, bora lá, grande desafio de 2021. Estou aqui com a parte cool da informação da TV. Certo. Como é que está a correr esta nova vida da informação também? Com muita dedicação, muito trabalho para fazer mais e melhor. Sempre a lembrar uma coisa, que é o jornalismo. E gostava de apelar também ao sentimento de resiliência das pessoas para se continuarem a informar. Vamos fazer o programa da manhã, vamos fazer a tarde, vamos apresentar o Jornal das Oito e depois vamos fazer uma novela aos dois e vamos fazer televendas. Isso é no nosso canal, ele está a perguntar como fazer na TVI. Na TVI vamos ter um late night com dois apresentadores. A Cristina foi formando pares, não é? Nós fomos vendo, estávamos no banco, na prateleira. Quando estamos de carreira, depois acabo com o custo deste senhor, não vai ser bonito. Portanto, estamos aqui a mês e meio do início da nova grelha, do novo ano, e neste momento a minha cabeça, sinceramente, está em janeiro já. Feliz 2021! Espero bem que seja, para todos os portugueses. É que há tanto ainda por revelar. Acho que se percebe que na TVI estamos todos juntos, que apesar destas mudanças nós fomos ao encontro do sonho de cada um. E acima de tudo nós queremos pessoas felizes deste lado e desse.